Olá amigos! Eu sou Yona do canal de Salmos e Segulot e hoje eu vou ensinar a vocês uma Segulá para abundância financeira. Embora eu já tenha postado no canal, desta vez vou explicar melhor sobre ela. Segulá ou Segulot no plural são virtudes com muita força espiritual, muito usada pela população judaica. Nosso texto de hoje é sobre uma Segulá para abundância financeira. Essa prática é usada na terça-feira da semana que é lida a porção da Torá Beshalar, que narra o momento em que o povo de Israel começou a receber no deserto o maná, o pão dos céus. Antes de iniciar a recitação, faça uma oração a Deus, pedindo a Ele que nos conceda a nós, nossas famílias, amigos e vizinhos, sustento em abundância e fartura. Desejamos que essa provisão seja obtida de forma honrada e tranquila, sem sofrimento. Que seja conquistada de maneira legítima, evitando práticas escusas. Além disso desejamos receber esse sustento com honra, sem vergonha ou humilhação. Nosso objetivo ao pedir por essa abundância financeira é poder servir a Deus e estudar sua palavra. Desejamos ser capazes de dedicar nosso tempo ao serviço divino, assim como o povo de Deus recebeu o maná no deserto, quando não havia nada de alimento ao redor. Vale ressaltar que, para quem desejar, é também possível recitar esses versículos durante 40 dias seguidos. Essa prática intensifica nosso pedido pela abundância financeira e reforça nossa conexão com Deus. Em resumo, assegular para abundância financeira consiste recitar determinados versículos nas terças-feiras durante um ano ou todos os dias durante 40 dias, sem intervalo, pedindo a Deus que nos conceda sustento e provisão em fartura. Desejo a você muita sorte e sucesso em sua jornada rumo à abundância financeira. Que Deus esteja sempre presente em sua vida e que você possa desfrutar de toda a prosperidade que Ele pode proporcionar. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá, no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe em cada dia. Então disseram Moisés e Aral a todos os filhos de Israel, A tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Aral, Diz-se a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Aral a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram Arraial, e pela manhã jazia o Orvalho ao redor do Arraial. E quando o Orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois Moisés, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado, Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, dois homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram, e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, Isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobejai, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis. Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dá pão para dois dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés, Esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherais um homer dele e guardá-lo-as para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Aral, Toma um vaso, e põe nele um homer cheio de Maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Aral pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel Maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada, comeram Maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Êxodo 16 versículos 4 ao 35